Você vende produtos? Você vende serviços? Você tem um e-commerce? Você é um profissional liberal? Independente do que você venda, você é uma empresa de fazer dinheiro vendendo produtos ou serviços. Vamos entender isso nesse vídeo. Quando você tem uma empresa, muitos empresários, muitos empresários acreditam que a empresa deles é de um determinado produto ou de um serviço. Vamos falar de produtos aqui, por exemplo, varejo. Ah, Conrado, eu vendo equipamentos fotográficos. Estou olhando para uma câmera aqui, estou sendo super criativo, né? Equipamento fotográfico, legal. E aí, o empresário acha que ele tem uma empresa de equipamentos fotográficos. Não, você não tem uma empresa de equipamentos fotográficos. Em primeira instância, você tem uma empresa de equipamentos fotográficos. Mas se a gente for avançar mais um pouquinho, você tem uma empresa de venda de equipamentos fotográficos. Você não faz dinheiro com o equipamento fotográfico, porque ele, no teu estoque, não faz dinheiro nenhum. Você faz dinheiro vendendo o equipamento fotográfico. Então, você é uma empresa de vendas. Mas, se a gente for avançar mais um nível, você não tem uma empresa de vendas de equipamentos fotográficos. Você tem uma empresa de fazer dinheiro vendendo equipamentos fotográficos. Agora a gente está um pouco mais distante do produto. A gente está olhando para o dinheiro que você faz vendendo o produto. Pode ser serviço também. Ah, Conrado, eu tenho uma empresa de serviços de consulta médica. Eu sou um médico, eu tenho um consultório e eu sou médico. O meu negócio é um negócio de medicina, de consultas médicas. Eu sou um médico, por exemplo, cirurgião plástica, por exemplo. Você não tem uma empresa de cirurgia plástica. Você tem uma empresa que vende cirurgias plásticas. E para um médico, isso é quase uma heresia. Se você é médico, talvez agora você tenha até desligado já esse vídeo. Talvez você esteja dando urticase, esteja se coçando. Como assim, Conrado? Eu sou um médico, eu exerço o sacerdócio da medicina, eu salvo vidas. Excelente. Mas você não vai salvar vida nenhuma se você não vender a sua consulta. A não ser que você seja um médico de hospital público. E aí é outra história. Estou falando aqui para quem tem a empresa, o consultório. E tem que cobrar para pagar salário, etc. Então, você vende consultas médicas. Parece uma heresia, mas se acostuma com isso. Tenha uma visão de empresário do seu negócio. Faça muito bem feito o seu ofício, lógico. Senão você vai perder qualidade. As pessoas vão falar mal, etc. Mas saiba que você não ganha dinheiro com a consulta. Você ganha dinheiro vendendo a consulta. Só que tem um outro pilar ainda que é, você faz o dinheiro vendendo consulta. Quando a gente começa a olhar para o pilar financeiro, que é o que mantém uma empresa viva. O que mantém uma empresa viva não é produto ou serviço. Porque, de novo, você pode ser um médico de uma clínica vazia. Você não está fazendo dinheiro nenhum, você vai quebrar. Ou você pode ser uma loja que vende roupas com um monte de roupa no estoque e não está conseguindo vender nada. Você vai quebrar também? Então, não é com o produto ou serviço que você faz dinheiro. Você faz dinheiro vendendo isso. Só que não adianta você investir 100 mil reais por mês em anúncios e só conseguir vender 50 mil. Você conseguiu vender, mas você perdeu dinheiro a cada venda. Então, não é só vender. É fazer dinheiro vendendo. E fazer sobrar dinheiro vendendo. Quando você tem o viés financeiro, quando você olha no teu caixa com o dinheiro que você faz vendendo o seu produto ou serviço, daí sim você começa a entender qual é o objetivo de uma empresa, que é ter lucro. Você tem que olhar para três variáveis sempre, né? Lucro, receita e satisfação do cliente. Eu já falei isso em um outro vídeo. Você não pode só pensar em satisfação porque você não vai ter lucro, porque você vai fazer tudo pelo cliente, vai gastar dinheiro demais. Você não pode olhar só para a receita, porque talvez você não tenha lucro, você vai querer vender com desconto para vender para muita gente e aí você não vai ter lucro. E você não pode olhar só para o lucro, porque aí você vai querer cortar muita coisa que prejudica a satisfação do cliente. E daí você vai ter gente falando mal de você. Você tem que sempre olhar para esses três pilares. Receita, lucro e satisfação do cliente. Quando você faz dinheiro ou quando você tem essa percepção de que você faz dinheiro vendendo o produto ou serviço que você tem dentro da sua empresa, aí sim você começa a controlar os indicadores financeiros de uma maneira muito mais precisa. E aí sim você começa, de fato, a ter uma empresa que dá lucro, ao invés de você só olhar para a receita, que geralmente é vendas, ou só olhar para o produto, que produto no estoque não faz dinheiro nenhum. Então você não é uma empresa de produtos ou serviços e nem é uma empresa de vender produtos ou serviços. Você é uma empresa de fazer dinheiro e de preferência sobrar dinheiro, fazer sobrar dinheiro vendendo produtos ou serviços. Guarda essa. Você quer vender mais na sua empresa? Eu acho que eu posso te ajudar. Vou fazer um workshop sobre funis de vendas. Empresas que vendem muito têm funis de vendas, processos de vendas estruturados. E nesse workshop, vai ser um workshop mão na massa, você e eu vamos juntos construir o funil de vendas da sua empresa, para que você venda mais, para que você tenha um processo de vendas estruturado. Então faz o seguinte, clica no botão que estiver aqui nessa página, nesse vídeo, para você saber mais sobre esse workshop online, ao vivo, comigo, dos dias, sobre como construir o seu funil de vendas, para você vender muito mais. Vai lá, clica lá e a gente se vê do outro lado.